Quando penso em superação, lembro dos brasileiros, do esforço que a gente dá para vencer na vida. No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só, que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Acesse brasil2016.gov.br e conheça asções para os Jogos Rio 2016.